Falando então sobre a peroxidação lipídica, que é um assunto que a gente sempre retorna pela sua importância. Então, no caso das doenças cardiovasculares, tem uma relação muito estreita com a fisiopatologia, assim como o câncer também, que nós falamos bastante no último módulo, no módulo anterior. Então, essa peroxidação lipídica é um evento ao qual nós estamos submetidos, principalmente quando nós temos estresse oxidativo, e na verdade ela pode se iniciar e depois propagar para os outros lipídios, por isso é chamada de reação em cascata, e daí o grande perigo. Então, de várias formas, as gorduras são suscetíveis da oxidação, lembrando que das estruturas biológicas, entre os nutrientes, os lipídios realmente são os mais vulneráveis, inclusive estão sujeitos à auto-oxidação. Um exemplo claro disso é a exposição, por exemplo, à luz, à luz solar especialmente. Se nós colocarmos um óleo novo, um próprio azeite de oliva, ou até um óleo de girassol, se nós colocarmos dois frascos adquiridos ao mesmo tempo, e se nós colocarmos um frasco na geladeira e o outro numa janela onde esteja exposto ao sol, após uma semana pode comparar a coloração, e vocês verão que a coloração mais escurecida do vidro que ficou exposto ao sol já é fruto dessas alterações que acontecem na estrutura dos lipídios. Vamos mostrar, inclusive, na sequência, as principais alterações que formam compostos tóxicos. Aqui você veja, por exemplo, a hidroxila, é o radical mais poderoso que tem a capacidade de atacar mesmo uma gordura saturada, que normalmente é uma gordura mais resistente. Mesmo assim, a hidroxila consegue produzir a ruptura de uma ligação com a introdução de um elétron livre. E daqui vai ter uma sequência de formação de peróxidos nesse sítio que foi estimulado. Isso aqui é um estímulo à ligação dos átomos de oxigênio. E nas gorduras insaturadas, é bem mais fácil conseguirmos fazer essa alteração. E o radical superóxido, que é um radical mais fraco, mas ele consegue quando ele tem contato com essa estrutura. Daqui você verifica, então, a sequência de acontecimentos onde o radical, o hidroxila, por exemplo, ele ataca aqui o sítio próximo à dupla ligação, deixa um elétron ali reativo, e ali, então, o oxigênio vai se ligar. E como isso aqui é muito instável, essa estrutura do oxigênio, o que acontece é que nós vamos ter subprodutos disso aqui, e muitos deles são heterogênicos e carcinogênicos. Muitos desses produtos que nós conhecemos, como os derivados do 4-Hidroxononenal, os isoprostanos, isoquetals, e também em proteínas alteradas. A base de todo esse processo de oxidação é o ácido araquidônico. E aí nós vamos ter nos derivados do hidroxononenal carcinogênicos e produtos neurotóxicos. Nós vamos ter também nos isoprostanos potentes carcinogênicos e neurotóxicos. Tem muitos estudos mostrando isso para a gente. E também aqui, nessas proteínas alteradas, os mutagênicos e mais produtos carcinogênicos. Então vocês vejam que a peroxidação dos lipídios não é boa para ninguém. Ela vai produzir uma série de produtos tóxicos, eu não me canso de repetir, o único processo de elaboração das gorduras sem subprodutos tóxicos é a beta-oxidação na mitocôndria, no qual a gordura vai produzir energia. Então realmente nós temos com esses lipídios complexos mais problemas ainda para metabolizar. Você veja aqui um artigo de 2018 mostrando a importância dos isoprostanos, inclusive como produtos que vão ativar enzimas como as metaloproteinases, enzimas que são responsáveis até pela própria metástase. Então esses produtos já estão sendo realmente utilizados como marcadores. e estão envolvidos com vários tipos de câncer, aqui no caso câncer coloretal. Aqui você vai ver o aumento de isoprostanos relacionado na área mais especificamente cardiovascular. Então esses derivados do isoprostano, os derivados da série F15, nós temos então envolvimento com vasoconstrição e também acaba sendo um fator de risco porque vai agravar todo o processo cardiovascular. Na área cerebral os estudos já mostram várias relações do isoprostano e neuroprostano com processos, por exemplo, como aneurismas, que muitas vezes tem um prognóstico muito sombrio, porque não sabemos às vezes qual vai ser o resultado quando há a explosão de um aneurisma. Então é muito grave essa situação. Você veja um artigo também bem recente aqui do ano passado. Aqui você veja, por exemplo, também uma relação direta do isoprostano com outros marcadores, inclusive inflamatórios, como a proteína C-reativa, a homocisteína, que já vimos estar implicada com bastantes processos patológicos, cardiovasculares e os triglicerídeos. Então são envolvimentos desses peróxidos, dos lipídios, muito sérios. Você veja que não é de hoje que a medicina está realmente preocupada em estudar melhores produtos. Você veja que em 1998 a Nature, uma revista super ultra respeitada, já procurando estudar maneiras de suprimir a geração do isoprostano ou diminuir. No caso a vitamina E, o complexo E, é o mais importante antioxidante contra a peroxidação lipídica. Por isso que temos falado muito sempre no Euterpe Oleracea, que é o açaí, agora a bicha orelana, que é o Urucum, esses estudos maravilhosos mostrando esse potencial de antioxidante, né? E essa peridinina do chlorophyll complex, que está se mexendo com as pessoas, com os cientistas, pela sua capacidade de se fixar nos sítios exatamente hidrofóbicos onde acontece a peroxidação lipídica. Então, nós temos hoje, além da vitamina E, nós temos todo esse arsenal de produtos, porque no caso, por exemplo, da bicha orelana, que é o Urucum, nós temos o complexo E, que é riquíssimo em tocotrienóide, por exemplo, e temos carotenoides recém descobertos, como a bitina, que é que demonstra todo esse potencial antioxidante, né? Assim como a peridinina no complexo da clorofila, né? Aqui você tem, por exemplo, estudos que relacionam a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta, assim, muito saudável e antioxidante, e que ela realmente mostra que as pessoas têm resultados diminuídos para os isoprostanos, né? Então, você veja como é importante a ingestão de antioxidantes. Nosso complexo E, que nós já estamos estudando pela segunda vez, mas é bom, né? Para fixar. São oito vitaminas ao todo, né? A do lado de cá, os tocoferóis. Então, nós temos quatro tipos de tocoferóis, né? Que nós temos o alfa, beta, gama e delta. E temos também, do lado de cá, os outros quatro elementos do complexo E, que são os tocotrienóides, que são mais potentes que tocoferóis, e ficaram escondidos da gente durante décadas. coisas, assim, interessantes da ciência que a gente não entende bem o porquê. Mas hoje, só dá, só dá eles, né? Só dá tocotrienol em tudo que é pesquisa aí, né? Assim, os tocoferóis já estão, digamos assim, não estão esquecidos, mas já foram relativamente bem estudados, e agora é a vez dos tocotrienóides. Então, esses oito elementos que completam, né? O... esse complexo. Os tocotrienóides são agentes cardiprotetores, sem dúvida, ele combate o estresse oxidativo, especialmente, ele, os tocotrienóides, eles são captados, né? Pelos mecanismos de formação das proteínas, das lipoproteínas, como o LDL, e quanto mais tocotrienóides estejam inseridos no conjunto estrutural do LDL, mais esse LDL será resistente, será protegido contra também a questão da oxidação, da peroxidação, né? Então, um estudo aqui recente também que eu estou trazendo, porque tem muitos estudos de tocotrienóides assim na faixa do ano 2000, né? Quando foi praticamente assim recuperada essa informação, então, o pessoal veio estudando assim direto e parou um pouquinho, agora voltou e temos estudos recentes, né? Aqui você vê, por exemplo, tocotrienóides, ele tem ações também na regulação dos lipídios, né? Embora a gente saiba assim, por exemplo, que não temos mais aquela caça às bruxas do colesterol, né? Que é, aliás, o colesterol é um elemento importantíssimo, né? Na formação da membrana celular, na formação da mielina, na formação de tecidos nervosos, né? Dendritos, axônica, então, quer dizer, meu Deus do céu, a importância do colesterol é imensa. Então, não temos tanto problema hoje de ficarmos desesperados atrás do colesterol. Obviamente que também ele pode sofrer processos de hiperoxidação, né? Mas, assim, o importante é a gente saber também que temos os parâmetros, né? de base da lipidemia para nós analisarmos. É sempre bom olharmos os níveis satisfatórios. Mas, assim, a preocupação maior é realmente em que essa lipidemia não esteja fora da curva, né? E nesse aspecto é que se abusou muito das estatinas ao longo dessas últimas décadas. Apareceram muitos efeitos colaterais das estatinas, né? Essa parte muscular hoje, inclusive, tem muito médico que prescreve a estatina e já prescreve junto com a enzima Q10 para minimizar esses efeitos musculares porque a estatina afeta, né? A renovação do ATP no músculo, né? Como diz o professor Sérgio Pupin, a sigla estatina é Stop Cell Cycle, né? Então, isso aí realmente é uma coisa preocupante. Mas, enfim, nós temos assim um uso ainda muito difundido das estatinas, né? Tivemos assim o desenvolvimento de derivados muito tóxicos como foi o caso da série Vastatina, né? Medicamento conhecido na época como Lipo-B que foi lançado e foi uma catástrofe, né? Com mais de... Assim, não sabemos ao todo quantas mortes, mas assim, com certeza milhares de mortes, né? Que foi muito, digamos assim, mal planejado, né? Esse produto, né? Porque é uma estatina muito potente que usava 0,2 miligramas. Então, vocês vejam, nós estamos habituados aí Lovastatina, Sivastatina, Atovastatina nessa faixa 20, 30, 40 miligramas. Então, o laboratório desenvolveu um super potente, né? E provocou morte por rabidomiolese em várias pessoas. Então, a gente sempre deve ter um pouco de cuidado. Os tocotenoides, eles têm uma ação estatina similar, né? Porque ele modula também essa síntese do mervalonato, né? Então, regula, mas de uma forma muito mais suave, sem efeitos colaterais, apenas modulando o excesso, né? E também é com uma ação, no caso, direto sobre a enzima hexametilglutario, coenzima arredutase, que é a enzima onde atua a estatina. Mas temos um outro mecanismo muito interessante, que é a estimulação da síntese do farnesol a partir desse intermediário do colesterol e esse farnesol que vai servir de feedback negativo, ou seja, vai modular também a enzima e além de que o farnesol tem outras finalidades muito importantes, por exemplo, os receptores farnesol-x que estão sendo estudados agora, o centro de estudo, por exemplo, na questão de obesidade, né? A gente vai ver isso no próximo módulo, a gente vai falar sobre os receptores farnesol-x-R, né? É o FXR, né? Então, você veja o estoque-trienóis com muitos benefícios com relação a regredir o ateroma, a diminuir a infiltração de células macrófagas, monócitos, né? Se transformando em macrófagos, neutrófagos, no endotélio, que é um processo terrivelmente, né? aterogênico, também vai inibir o processo trombótico, A reduzir a agregação plaquetária, então são benefícios muito bons, né? Importante para nós, aqui um quadro mostrando o panorama geral do estoque-trienóis como neuroprotetores, né? Em vários momentos, reduzindo a doença degenerativa, previne perda de memória, né? Na parte do câncer também, eles têm uma ação muito importante em vários tipos de câncer e na parte dos lipídios, né? Eles mantêm níveis adequados de colesterol total e LDL, diminui a aderência dos lipídios no endotélio, né? E diminui também níveis de triglicerídeos. Então, muitas coisas positivas. Aqui vocês veem mais uma vez o complexo E. Totalmente natural, nós podemos montar com um açaí que é o euterpe oleracea, 250 miligramas, com o toco Trimax, que é um produto do arroz vermelho, Da levedura do arroz vermelho, riquíssimo em toco trinoz, 100 miligramas e o Urucum, a bicha orelana, que nós vamos usar também 250 miligramas. Então, nós vamos fazer o uso duas vezes ao dia, Uma dose em cápsulas, né? Possivelmente, isso aqui pode dar numa cápsula, mas é sempre bom a gente colocar na dúvida, colocamos a prescrição assim, tomar uma dose em cápsulas. Se a gente acha que vai ultrapassar uma cápsula, todas as dosagens, então a gente coloca assim que fica uma coisa mais tranquila, não tem problema se o laboratório tiver que dobrar ou triplicar o número de cápsulas, porque vai ser uma dose, então, o que o laboratório coloca, que é aquela etiqueta, tomar três, tomar duas, sem problema, aí não há conflito. Muito importante que não haja conflito para o paciente, e somando-se a esses três, o óleo de germe de trigo, que nós mostramos no módulo anterior, aquele quadro do estoque o trienóis e nós vimos, e toque o feroz, que com essa conjunção, eu ter pelo erássia, toque trimax, bicho orelano, mais o óleo de germe de trigo, nessa cápsulazinha mole, que já vem pronta, de 250, então a gente fica bem completo em relação a todos os componentes, aqueles oito componentes que nós sempre falamos para vocês. Podemos também fazer um complemento ao complexo E com uma formulação lipotrópica que vai facilitar a solubilização de lipídios, a micelação também, para poder facilitar o tratamento dessa gordura e junção com os antioxidantes e tudo mais. Então é o ácido lipóico que eu sempre digo a vocês que é o antioxidante detergente porque ele tem duplação tanto no meio aquoso como no meio lipídico, isso é muito importante, 150 miligramas, a colina, também um solubilizante de gordura, 150, a silimarina, importante isso principalmente no metabolismo hepático, 100 miligramas, e o beta caroteno que é um protetor também contra a peroxidação lipídica, nosso caroteno da cenoura, 7,5 miligramas, então nós temos aí um complemento muito importante. Aqui você veja os polifenóis do azeite de oliva que tem sido muito estudado, a oleuropeína e o hidroxetirossol, são os dois principais. Então realmente eles têm papel importante na defesa antioxidante e eles melhoram a resposta a LDL-ox, no caso melhorando a síntese desse anticorpos para neutralizar a LDL-oxidada. aqui você tem por exemplo que os polifenóis da oliveira eles estimulam o óxido nítrico no endotélio que isso como fala o professor Paulo Lopes no curso talvez seja um dos fatores mais importantes de proteção contra a doença vascular é a oferta de óxido nítrico e também a oferta de antioxidantes para que esse óxido nítrico não se transforme em peróxido nitrito porque aí realmente nós temos do médico e o monstro passamos do médico para o monstro que o peróxido nitrito é lesivo então sempre de olho nisso aqui você veja um artigo bem recente agora de 2019 de janeiro e mostrando exatamente o papel do hidróxido tira-sol e que ele tem realmente um resultado muito favorável na liberação do óxido nítrico tanto em vítulo como em modelo animal e também diminuiu a glicose e o estresse oxidativo e aumentou os níveis de óxido nítrico e da cirtuína 1 que é um grande regulador do estresse oxidativo a cirtuína 1 ela vai em nível nuclear estimular vários genes que comandam a síntese de enzimas antioxidantes que nos protegem então realmente é importante também esses antioxidantes da oliveira aqui você tem sempre você vai encontrar nessa citação da vitamina E e da vitamina C as duas juntas juntas muito importantes para diminuir a peroxidação lipídica eu sempre falo a gente fica muito ligado na questão dos lipídios então da gente usar os antioxidantes lipídicos porque eles podem acessar a essas estruturas lipídicas então solvem igual dissolve igual só que a gente não pode perder de vista que no plasma onde é o foco de todo o processo que inicia o estresse oxidativo é a vitamina C nós temos um meio aquoso que é o plasma e nós vamos ter realmente a vitamina C é fundamental para evitar a evolução negativa desse estresse oxidativo então tudo isso aqui foi muito interessante nesse estudo com voluntários 20 voluntários fumantes e 10 não fumantes utilizando vitamina E e sempre chamando atenção complexo 400mg ao dia e vitamina C complexo 1000mg ao dia então isso aqui teve um resultado antioxidante importante para evitar a peroxidação da LDL aqui você tem os protocolos então você pode estar utilizando para diminuir a LDL oxidada o extrato oleolar que é o extrato da folha da oliveira muito rico em hidroxetirossol hidroxetirossol 120mg o urucum 200mg o toco trimac 150mg o euterpe o açaí euterpe 200mg uma dose em cápsulas antes das refeições mais o ascorbá de magnésio que é a vitamina C outro dia me perguntaram é porque estava usando dois tipos de magnésio na mesma cápsula porque tinha ascorbá de magnésio e taurinato de magnésio então é o seguinte o ascorbá de magnésio não é fonte propriamente dita de magnésio o to chega não chega a 8% é muito baixo a gente usa o ascorbá porque a vitamina C não ácida para evitar problemas estomacais e além do mais o ascorbá já é a forma ativa então pode ser o ascorbá de magnésio pode ser o ascorbá de potássio ou de cálcio então aí o foco é o ascorbá não é o cátion não é o magnésio não é o cálcio eles aparecem em quantidade muito pequenininha no ascorbato então a gente para prescrever e para suplementar magnésio vamos ter que usar uma fonte que tenha teorias maiores como taurinato como trionato e como sempre tenho orientado a vocês o ascorbá de magnésio junto com o rose rips que o rose rips agora inclusive nós vamos ver na próxima aula descobertas fantásticas com o rose rips além daquilo que a gente já vem sabendo que é realmente um repositório de flavonoides importantíssimo completo é uma composição de flavonoides assim muito completa e que ela então vai fazer um par assim perfeito com o ascorbato para formar o complexo C só que nós vimos agora que também já foram descobertos outros ativos no rose rips mas vamos deixar isso para a aula sobre obesidade que nós temos novidade para você no próximo módulo sobre componentes que ajudam muito também a controlar a lipogênese que é o excesso de peso aqui você voltando um pouquinho no HDL já falamos até um pouco mas nunca para se esquecer a importância que é um delívio de enzima antioxidante a paroxonase que nós já falamos essa paroxonase é fundamental para manter o LDL íntegro sem processo oxidativo e só por aí então a gente já vê o papel do HDL importantíssimo evitando a doença obstrutiva nós vamos ter vários estudos que vem mostrando isso inclusive a associação da paroxonase com a parfidrolase que é uma enzima que complementa a ação da paroxonase então realmente vai ajudar a degradar os lipídios transportados pelo HDL então a paroxonase ela vai tipo que protegendo blindando o LDL para evitar oxidação e a parfidrolase ela vai degradando essa gordura hidrolisando para que ela possa ser excretada a paroxonase diminuída está envolvida com síndrome metabólica isso foi verificado em jovens você veja aqui um artigo agora de 2018 bem recente também e você vai ver que realmente a gente percebe isso fica claramente provado quando tem problemas com o HDL nós temos problemas de doenças lipídicas como síndrome metabólica doença vascular aqui você veja por exemplo a paroxonase 2 que não foi tão estudada ainda mas vocês já vejam estudos aqui também de 2018 aqui de maio sobre o papel que tem na proteção contra a insuficiência cardíaca aqui você veja por exemplo como o ômega 3 tem um papel importante porque é uma das maneiras assim naturais da própria dieta de nós aumentarmos também a paroxonase através do ômega 3 então isso vai ser importante porque isso vai abastecer o HDL com esse poderoso antioxidante para que possa aqui proteger o macrófago evitando transformação na foncel e isso se dá por quê? porque a matriz da formação da foncel ela é tratada como se fosse uma rede de esgoto então vai tratar LDL e oxe e ao tratar então ela é degradada e não há necessidade de criar todo esse sistema de celular de fagocitose criando uma célula gigantesca que é a foncel essa foncel que foi realmente unanimemente está sendo considerada o foco principal da doença ateromatosa aqui você vai ter por exemplo a sugestão para que vocês usem sempre um ômega de boa qualidade destilado um material de qualidade que não tenha resíduos nem tenha impurezas isso que é muito importante porque eu repito nós temos hoje produtos bem baratos e com qualidade muito ruim não é possível você encontrar um óleo ômega 3 de boa qualidade por 30 reais 180 cápsulos isso aí não existe nesse ômega 2 para 1 é um ômega muito voltado realmente para a área cardiovascular porque você vai ter 500 do EPA e 250 do DHA a inversão nesses valores ela configura um produto mais voltado para a área neurológica se nós tivermos mais DHA do que EPA então com a predominância do EPA nessa harmonia aqui 2 para 1 é um dos produtos mais interessantes para melhorar aquele balanço negativo do ômega 6 para o ômega 3 para estimular para o oxonase do HDL enfim só coisa boa e para nos fornecer a série 3 das prostaglandinas que é muitíssimo menos inflamatória do que a série 2 produzida pelo ácido araquidônico do ômega 6 aqui você vai ver o que eu tenho falado tanto fica bem claro aqui para você você vendo aqui no quadro assim por exemplo a quantidade de outras gorduras não ômega 3 que estão presentes no óleo de peixe ora se esse óleo de peixe não for deste lado e com foco na concentração desse material aqui embaixo que é o ômega 3 nós vamos ter a reboque todo esse resíduo aqui vai tudo para dentro da cápsula então são essas cápsulas que tem teor baixo porque o tratamento é o tratamento mais grosseiro apenas uma filtragem a quente e eu sempre digo que essa filtragem a quente é pior ainda porque aumenta a possibilidade de resíduos oxidados nós hoje também temos um produto ômega 3 derivado da cultura de algas essas algas da família ouquene então são cultivadas em laboratório em condições totalmente limpas higiênicas e tudo mais que vai nos dar também um teor razoável de DHA nesse produto que no caso é um produto em pó tem um pouco menos de odor e sabor mas não não ouso dizer a vocês que não tem aquele cheirinho característico tem bem menos mas também apresenta odor característico e portanto não aconselho utilizar para fazer produtos tipo xarope ou sachê para diluir em água sempre em cápsulas mesmo para evitar o sabor aqui você tem sobre a vitamina B3 importantíssimo nas dislipidemias o uso já consagrado da niacina em doses altas doses farmacológicas como eles chamam e já provou por A mais B que realmente ela regula muito as dislipidemias melhora o LDL colesterol total melhora o HDL aumentando então é um negócio bem interessante isso então você vai ter vários estudos que mostram uma redução de até 20% no LDL 25% nos triglicerídeos e aumentando o HDL de 15 a 25% então essas doses não são as doses nutricionais de 10 20 miligramas ou mesmo a RDA que é bem abaixo disso ele passa 3 miligramas não são doses farmacológicas então vai de 500 a 1500 miligramas dose única noturna pode até ser mais a questão toda que nós tivemos uma baixa receptividade para esses tratamentos a indústria farmacêutica até lançou produtos chamados Extended Release para ver se diminuía o efeito exatamente do flush que é uma vasodilatação na face principalmente a face olhos ouvidos então fica muito vermelho e aquecido por alguns minutos mas as pessoas acham muito desagradável então a única saída foi aquela que o nosso querido mestre Leon Pova há tempos nos mostrava sobre o hexanicotinato vamos falar daqui a pouco aqui vocês estão vendo vários artigos muito importantes mostrando o papel da vitamina B3 como niacina volto a dizer na forma de niacinamida não tem esse efeito aí no caso só a niacina mesmo o ácido nicotínico que é sinônimo de niacina e daqui você vai ter esses estudos todos mostrando que realmente reduziu triglicerídeo LDL e aumentou HDL aqui você tem estudos de vários países estudos de jornal médico na Holanda esse aqui anterior por exemplo arquivos internacionais de medicina nos Estados Unidos você veja que de 2004 um pouco antes isso já vem sendo comprovado então nós temos muitos estudos por exemplo a marca uma marca registrada que é o Niaspan internacional foi muito estudado e os resultados sem dúvida são muito bons a questão toda é o flush aqui você vem por exemplo já um estudo mais recente reafirmando esse poder da vitamina B3 em reduzir o LDL e aumentar o HDL então é o Journal of American Heart Association 2015 então quer dizer uma coisa que se repete aqui você tem por exemplo a explicação por que dessa vermelhidão na face então quando isso acontece é porque saturou realmente o plasma então seria até de uma forma irônica uma maneira de você dizer que a medicação está fazendo efeito porque ela saturou o plasma e ela aí vai essa niacina excedente ela vai se ligar nos receptores que vão estimular a prostaglandina as duas prostaglandinas vasodilatadoras PGE2 e a PGD2 daí isso vai gerar essa vasodilatação que é temporária mas que as pessoas infelizmente não convivem bem com isso aqui você veja por exemplo eu costumava dizer até 50mg não tem flush mas eu tenho que revisar isso agora nesse momento com vocês porque esse ano mesmo de 2018 desculpa eu tive um paciente que fez com 50mg apenas ele fez fez uma reaçãozinha leve de flush e tal e o que acontece às vezes tem essa reação com uma dose baixa assim porque comeu outros produtos alimentos quer ver uma coisa que aumenta muito pimenta condimentos amendoim comprovadamente todos esses produtos aumentam a probabilidade do flush então de repente a pessoa ingeriu algum desse tipo de alimento que não é normal fazer com 50mg agora a partir de 100mg nós já vamos ter e com 500mg no mínimo a metade das pessoas vão ter o flush ou mais quando nós chegamos a 1000mg nós nos aproximamos de incidência quase 95% de flush então é uma coisa que isso aí veio dificultando um pouquinho mas volta a dizer não tem nada demais não vai ocasionar nada de ruim é uma coisa que dura 10, 15 minutos e se você quiser cortar esse efeito se a pessoa está tomando isso eu sempre digo se for passar em acina dessa forma bruta em acina mesmo acino cotínio tem que avisar o paciente se não avisar meu amigo é problema porque a pessoa entra em pânico e eu já vivi isso várias vezes com o paciente dos outros então ligava para o laboratório tive sempre também ligado muito em laboratório de produção de medicamentos de manipulação então a pessoa liga desesperada aí vai ver o médico que não avisou você não foi avisado não não sei o que eu tenho não sei para onde eu corro então várias vezes atendi prestei um atendimento tipo suporte informativo para a pessoa se acalmar ficar tranquila e realmente monitorava para o telefone a pessoa daí a meia hora não, não já está sumindo mas se quiser acelerar para cortar esse efeito do flux você dá um anti-inflamatório inibidor da cóccix que você pode usar qualquer deles aí que você vai rapidamente então vai suprimir esse efeito o que eles mais usam é indometacina pode usar ibuprofeno também dose baixa indometacina de 100mg em 5 minutos 10 minutos já se foi o flux então exatamente esses alimentos com pimenta capsaicina que é o ativo vai piorar agora se você realmente não quer ter esse problema e obviamente você não quer ter é o que eu digo o problema muito sério na área também de medicamento esse negócio de marca marca registrada e tudo mais patente como se fala então esse produto aqui que eu estou mostrando a vocês eu confesso a você que eu não entendo porque esse produto não explodiu assim tipo no uso na prescrição médica no Brasil porque é um produto espetacular mas é um produto que não tem marketing não tem nenhum produto de drogaria nenhuma marca registrada não tem só manipulando e é uma pena porque com isso a manipulação não tem esse poder de penetração na classe médica mais ampla na indústria farmacêutica tem uma equipe de visitadores que é assombrosa só um bairro assim no Rio de Janeiro já tem 3 ou 4 bairros como Copacabana Tijuca mas ninguém se interessou as indústrias grandes não se interessaram então o hexanicotinato deinositol é espetacular eu que sou usuário do produto também posso falar não só por mim como toda a clínica que eu acompanhei no próprio professor Elion Pova durante anos lá na Botafogo nós trabalhávamos ali juntos durante mais de 20 anos e a tiriqueda você tem o paciente com uma dislipidemia principalmente o LDL aumentado colesterol total aumentado HDL baixo você entra com o hexanicotinato é 15 dias no máximo desculpa 15 dias você repete o exame aquilo já estava um mês então está tranquilo e se quiser realmente fazer um trabalho para esses pacientes com hipertrigliceridemia muito elevada algumas vezes a gente pega um soro turvo que não dá nem para fazer o lipidograma de tão turvo que está o soro pelo triglicerídeo de 600, 700, 800 que eu já vi trabalhei em laboratório também de análise então é um negócio louco você tem que devolver o material não dá nem para fazer o exame então você associa o hexanicotinato isso é um segredinho do querido mestre Pova que ele deixou para a gente associar o hexanicotinato com um pouquinho de alopurinol exatamente o alopurinol aquele inibidor da xantinoxidase utilizado no tratamento da gota mas aqui em uma dose menor você com o hexanicotinato você vai ver espetacular por exemplo um hexanicotinato de 500 ou 750 e um alopurinol de 150 por exemplo você pode é 15 dias também que você derruba eu acompanho vários casos tem um caso que me marcou muito a pessoa com 670 e que em 15 dias nós trouxemos para 300 e depois já veio para baixo de 200 então realmente nós temos coisas muito eficientes para fazer dentro dessa área ortomolecular no cardiovascular que vai ajudar bastante mesmo aqui você veja esse perfil do hexanicotinato quando a gente fala hexanicotinato estou falando de niacina vamos ver logo a seguir a liberação da niacina aqui dessa molécula complexa do inositol por isso chama-se hexanicotinato porque são 6 vitaminas B3 ligadas por esterificação com o inositol e daqui então isso a grande diferença desse produto para o extend release por exemplo tipo niaspam é que o niaspam é só niacina purinha com um revestimento tipo impermeabilizante para demorar mais a absorver não resolve esse aqui que resolve porque ele é absorvido assim ele vai para o plasma dessa forma e ele vai sendo gradativamente hidrolisado hidrolisado que eu digo é como uma tesourinha cortando aqui vai cortando vai liberando a molécula de niacina e é o processo gradativo então isso aqui é muito importante aqui você veja que vai aumentar o HDL vai reduzir LDL e triglicerídeo é um mecanismo muito comprovado você pode usar a niacina nas dislipidemias na forma sempre preferencial do hexanicotinato de 500 a 1000mg a noite pode até se quiser se for necessário pode utilizar mais não da flush de hipótese alguma eu posso falar que tem experiência com isso e a niacinamida que é a forma é a forma amida da niacina que não tem uma ação direta sobre a dislipidemia mas ela favorece em outro aspecto que ela favorece a beta oxidação então aqui nós vamos ter assim uma redução na concentração desses lipídios que queremos abaixar e nós temos a beta oxidação que vai ser o produto final da degradação dos lipídios você tem uma outra vitamina muito importante que as pessoas esquecem em cardiovascular que é a vitamina B5 na sua forma ativa vai ser importante nas dislipidemias a sua forma ativa é a panteteína que é a junção do ácido pantotênico que é a vitamina B5 com a cisteína isso produz um componente ativo nas dislipidemias que nós vamos mostrar a vocês relembrando só rapidamente que a coenzima A tão importante para nós é obtida a partir do ácido pantotênico então nós temos coisas muito importantes com a vitamina B5 que ela vai participar da formação da coenzima A ela participa da eritropoiese metabolismo dos ácidos do grás como vamos ver agora suporte para supra-renais o próprio professor Matias Frass fala no seu site o professor Luno Spaule falava também o Helion Powa vitamina B5 vitamina anti-estresse uma das vitaminas anti-estresse que dá um suporte para supra-renais está em vários livros isso consta então é muito importante nos estressados também a síntese das porfirinas que vai levar até a hemoglobina e síntese de acetilcolina vejam quantas coisas importantes com a vitamina B5 mas focando aqui na nossa aula do cardiovascular vocês vão ver que a panteteína a forma aonde foi juntado o pantotenato com a cisteína essa é o produto importante que vai ter essa ação sobre as acilcarion proteínas que são transportadoras do lipídio para queima no fio então nós podemos dizer que em última análise um dos papéis da vitamina B5 na gordura é transportá-la de uma forma segura para que ela possa ser oxidada queimada então eles encontraram uma maneira de oferecer o produto estável porque a panteteína em si ela não é estável para nós utilizarmos como suplemento em cápsula nem nada então eles juntaram duas panteteínas exatamente geminaram aqui pelo enxofre olha aqui está vendo então você vê que isso aqui são duas geminadas aqui esse produto então deu um produto excelente produto farmacêutico produto estável e que vai liberar no organismo rapidamente a panteteína por hidrólise dessa reação dessa ligação então desde 1998 você já vai encontrar citações e estudos publicados mostrando que o pantetine ativa a lipólise e inibe a adipogênese que é duas coisas super favoráveis para nós reduzirmos também a questão das doenças cardiovasculares aí você vai encontrar muitos textos importantes explicando que a administração do pantetine resulta na diminuição progressiva de colesterol total triglicerídeo LDL A para o B e o aumento do HDL e o A para o A1 aqui você tem em 2011 um estudo feito com 120 voluntários na dose de 600mg por dia e que depois da oitava semana passou para 900mg por dia duração total 16 semanas e que isso foi muito positivo para esses pacientes que tinham deslipidemia então houve realmente redução no colesterol total no LDL no A para o B então isso realmente comprovou sem sombra de dúvida que é muito importante nós usarmos o pantetine junto por exemplo com a exonicotinato vitamina B3 e B5 juntos aqui você veja também papel anti-inflamatório um artigo agora de 2017 também ainda bem recente e você veja assim o efeito anti-inflamatório inclusive em doenças alérgicas respiratórias olha que coisa importante para a gente aqui você tem o quadro desse estudo que eu acabei de mostrar mostrando exatamente como o pantetine teve a capacidade de reduzir o processo inflamatório a partir do grupo controle aonde foi induzida a inflamação e depois que se introduziu o pantetine você veja que caiu bastante os marcadores inflamatórios aqui você veja por exemplo o efeito também do pantetine e inflamação cerebral os astróstitos na glia então aqui um modelo de Alzheimer e que houve realmente resultado bastante positivo do pantetine como anti-inflamatório aqui você pode montar então o tratamento de lipidemia de uma forma bem natural com o hexanicotinato dinositol você pode ter uma dose variação dessa dose é ampla de 500 até 1000 ou mais 1500 eu sempre digo que às vezes você precisa fazer um ataque dependendo de resultados muito desfavoráveis de um lipidograma então você quer fazer uma dose maior de 1500 você faz por um mês e depois você retorna a dose menores e faz a manutenção e essa manutenção sempre você vai ter que fazer esse paciente se ele tem por exemplo uma de epidemia de origem familiar genética então vai estar sempre sempre que acompanhar aqui você tem o pantetine de 500 até 1000 miligramas também não é tóxico tudo isso aqui que a gente está falando para você não tem toxicidade o nosso complexo carnitina que nós mostramos lá na frente no início da aula L-carnitina sempre junto com acetil-L-carnitina pode fazer 500 de carnitina e 250 de acetil-L-carnitina acilimarina e o estoque trianóide no suporte hepático um protocolo bem completo que você vai conseguir resultados muito favoráveis sem esquecer da dicasinha do alopolinol no caso de triglicerídeo resistente pessoas com muita dificuldade de baixar a gente pode associar aqui uns 150mg do alopolinol aqui nós vamos para o estudo de outra forma de lipídio aterogênico que foi em algum momento também bastante negligenciado que é o lipo-A a lipoproteína A um fator de risco independente que ele não correlaciona diretamente com nenhum desses outros parâmetros de colesterol total LDL nada disso aqui você tem por exemplo eu estava presente nesse evento do American College for Advanced Medicine com o professor Elion Pove em 92 foi lá em Dallas Texas e nós tivemos a lecture do Linus Pauling exatamente sobre a lipo-A que ele estava no final da vida dele muito focado na lipo-A ele ficou muito impressionado com os estudos do Mathias Rath que eram amigos inclusive sobre o uso da lisina para proteger o endotélio juntamente com a vitamina C é o mecanismo mais eficiente de controlar a lipo-A nós temos dificuldade de controlar a lipo-A aqui essa última entrevista do professor Linus Pauling antes do seu falecimento foi no ano de 1994 gravada aqui na BBC Television pelo repórter Tony Edwards então ele perguntou se o Paulo estava recomendando vitamina C e lisina para tratamento de doença cardiovascular o repórter perguntou e como exatamente a lisina pode ajudar aí o Linus Pauling a resposta é que o aminoácido particular na parede da proteína que é o L-lisina ele é um dos 20 aminoácidos porém que ele se liga a lipo-A e com isso ele vai fixar lipo-A no endotélio é isso que ele está explicando aqui então isso é uma descoberta muito importante diz o Linus Pauling então aqui embaixo traduzindo você tomando cerca de um grama de lisina você vai auxiliar bastante nesse balanço das proteínas com lisina a lisina pura que ele diz aqui produto não tóxico que é um alimento pode usar em 500mg no caso vai ser duas vezes ao dia e que ele vai competir no caso para evitar fixação da lipo-A e deposição no endotélio isso aqui é a última entrevista do Linus Pauling falando no caso sobre essa descoberta do Mathias Bras que ele encampou e estava avançando nas pesquisas com a lisina e com a vitamina C aqui você tem por exemplo características da lipo-A que ela tem uma parte comum a LDL que é a APO-B100 ela tem um alto conteúdo de colesterol e ela é formada em anéis que o cientista que descobriu chamou de Gringles eu fui pesquisar o que é Gringles são uns biscoitos alemães na Holanda também que se faz tipo uma rosca então a lipo-A é toda feita assim como se fossem várias roscas em uma espiral então ele chamou de Gringles o cara devia gostar muito desse biscoito então realmente a lisina tem a capacidade de se ligar a lipo-A evitando que ela se ligue ao endotélio só existe lipo-A no homem e nos primatas não confundir lipo-A com APO-A1 que é a parte boa da história que é o HDL os níveis plasmáticos não tem relação com o LDL então muitas vezes no passado se fazia aquele lipidograma bem básico e estava ok e a pessoa estava com uma lipo-A alta então estava em risco aterogênico então não podemos esquecer de incluir coisas que não podemos deixar de incluir no novo lipidograma lipo-A LDL-Ox e a relação APO-B APO-A1 isso aí é de praxe obrigatório para o médico moderno estar avaliando aqui também é importante nós observarmos que ela tem uma ela não é tão lipossolúvel ela é menos lipossolúvel então ela se liga menos aos receptores que vão fazer a degradação da LDL nos macrófagos então ela se acumula com mais facilidade as cadeias menores tem maior potencial de ligação com a fibrina o que nos diz isso que além de tudo ela é antifibrinolítica que vai ser trombótica então o lipo-A também é trombótico os valores estão sendo revisados os valores até alguns anos atrás que nós sempre tivemos dos laboratórios o limite de corte 30mg por decilitro mas já temos estudos mostrando que deveríamos jogar isso para baixo porque são quantas que ficaram esquecidas então agora quando começou de novo a se estudar e pesquisar e utilizar na clínica médica então você vai vendo que os médicos vão relatando olha esse 30 aqui eu tenho muito paciente com 30 e com problema foi o caso da homocisteína que de 15 hoje já está em 7 o nível aceitável então são coisas novas uma fase de acomodação e realmente problema genético que tem muita influência no caso da lipo-A nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês aqui por exemplo já vamos até falar então essa questão de polimorfismo genéticos principalmente envolvendo síntese de colágeno tipo 4 isso aí realmente parece que essas deficiências de certos fenótipos leva aumento da lipo-A até como mecanismo de compensação então isso tem sido verificado até nós temos uma população mais suscetível que vamos mostrar para vocês e aqui vocês vejam por exemplo já em 2003 em revista até pediátrica que nas crianças também tem de ser incluído a dosagem da lipo-A no lipidogramas aqui você vai ver então a parte genética ela ela ficou mais suscetível realmente para o cruzamento de europeus com o nativo sul-americano índio índio sul-americano então isso nós temos no México estudos mostrando que essas pessoas frutos desse cruzamento são muito mais vulneráveis são muito mais suscetíveis de apresentar aumento na lipo-A isso já foi estudado em várias populações indígenas e isso a gente no Brasil não tem um estudo tão apurado assim mas nós temos uma expectativa de que possa ser muito semelhante aqui no Brasil em função dos indígenas da América Central terem relações muito próximas com os indígenas que estão já na América do Sul aqui você veja por exemplo essa lipo-A quanto menor mais aterogênica ela vai se ligar a fibrina e com isso vai ser aterogênica inclusive porque vai ser trombótica então ela reduz a atividade fibrinolítica competindo com o plasminogênio e ativando o PAI que é o plasminogênio activator inhibitor então de duas formas ela vai reduzir a atividade fibrinolítica os sítios ligantes da lisina já vimos que é a grande chave para nós tratarmos e para nós conseguimos reduzir inclusive esse risco de ateromatose pela lipo-A aqui por exemplo ela também vai provocar infiltração leucocitária no endotélio que vai ativar proteínas aquelas proteínas que nós chamamos de adesão que atraem células circulantes para se infiltrar na íntima e no endotélio e como eu falei a dificuldade é eliminá-la porque ela não possui receptores nos macrófagos com isso vai realmente ser mais complicado e ela também interfere com o processo de regeneração da lâmina basal na íntima porque ela se liga a proteínas como a laminina as integrinas então realmente na hora que nós estamos utilizando todo o nosso mecanismo de reparação que é o que nós fazemos o tempo inteiro nós reparamos DNA nós reparamos axônio nós reparamos endotélio o tempo inteiro e a lipo-A chega ali e atrapalha muito esse processo no caso de regeneração do endotélio aqui você tem por exemplo que já é uma repetição que nós mostramos a vocês sobre o papel antifibrinolítico da lipo-A você vai ver aqui que conforme o tamanho da partícula ela se torna mais antifibrinolítica aqui você tem nesse mapinha mostrando os sítios onde vai atuar então você tem a ativação do pai que vai prejudicar a formação da plasmina você tem o bloqueio da transformação da plasmina que vai estimular a fibrina e a fibrinólise então são várias coisas que na verdade é uma triplação antifibrinolítica aqui você veja por exemplo é interessante os pesquisadores relacionarem a maior incidência de esclerose no tronco arterial e eles citam aqui pela presença muito maior do oxigênio do que no tronco venoso então você veja o oxigênio como um fator prepoderante que vai realmente estar ligado ao processo de oxidação dá o nome oxidação do oxigênio então as veias elas tem muito menos ou praticamente não apresentam o processo de ateromatose aqui você tem por exemplo a lipo-á ela vai ter uma ação piorando estimulando a agregação plaquetária então ela é pró-trombótica aqui você tem do New England Journal of Medicine 2005 lipo-á é uma proteína pró-inflamatória que se liga outros lipídios níveis circulantes de LDL-O que são fortemente associados com doença coronária e os dados sugerem que a lipo-á pode também estar envolvida nesse processo inflamatório e da disfunção endotelial então isso é New England que é uma coisa que a gente respeita acima assim de qualquer suspeito não é isso? aqui você vê a lipo-á como fator estimulante da inflamação direta através do NF-K-Beta então você veja que ela vai ativar essa proteína MAC-1 que é a proteína de atração dos macrófagos então ela vai também estar contribuindo para todo aquele processo infiltrativo de células ela vai formar também células espumosas vai participar desse processo estimulando os fatores de crescimento enzimas degradantes da matriz extracelular como a metalproteinase então vai estar realmente fazendo aí uma série de fenômenos que são prejudiciais e aqui pior ainda quando eles descobrem em 2006 que a homocisteína interage com a lipo-á aumentando a ligação com fibrina ou seja prejudicando mais uma vez a fibrinóris aqui você vê na lâmina aumentada fotografia real então você tem a inflamação monocitária que foi induzida pelo acúmulo de lipo-á conforme nós vemos nessa coloração aqui você tem exatamente estudos mostrando a questão dos níveis e com acima de 30mg por decilitro com certeza nós sabemos que temos riscos de aterogênese você veja que as lesões mais significantes foram observadas indivíduos seres humanos você veja nessa faixa de 30mg por decilitro então essas lesões foram significantes e com valores menores sem lesões isso seria o ideal para a gente aqui na faixa de 4mg aqui você veja já um estudo de 2018 no jornal europeu de clínica investigativa você veja que já estão falando em 10mg por decilitro então realmente a partir desse limite eles já começam a observar fatores que relacionam com doença então é bom a gente estar realmente muito ligado nisso aí atualizando porque eu já vou partir no meu caso para o meu próprio epidograma eu já vou tentar ver se eu consigo vir para esses níveis abaixo de 30 bem abaixo de 30 se possível até 10mg aqui você vê a niacina também vai ter um papel também para reduzir a lipo A e aí você vai ter então realmente manter sempre abaixo de 30mg nós já estamos vendo que isso está chegando a 10mg a erilisina muito importante 3x ao dia 500mg pode ser 2x se quiser 2x a 3x ao dia 500mg com vitamina C de 500mg para vitamina C gente sempre agora eu quero relatar sempre estou fazendo referência ao complexo C então assim 500mg de complexo C você pode passar em uma farmácia atualizada como a venda ele já sabe que ele vai colocar 400mg de ascorbato mais 100mg de rose ripstract por exemplo se não você tem que descrever isso para a farmácia tá niacina nós vamos utilizar o hexanicotinato sem flush 500 a 1000 podemos estar associando aqui um alopurinol como já falamos no caso trigliceríde ômega 3 purificado por favor não ômega 3 filtrado aí de qualquer maneira então vamos utilizar bons produtos ômega 2 para 1 da avena o ômega pure que é uma marca super também conceituada né os antioxidantes são importantes na lipo A também complexo E resveratrol piquinogenol tudinho me perguntaram sobre piquinogenol composto de fenólicos antioxidantes do pinos marítimos muito poderoso adoro piquinogenol espetacular ácido lipoico então quanta coisa boa para se fazer sem esquecer jamais de também que precisamos botar o corpo em movimento né gente então a caminhada pelo menos 3 a 4 vezes 4 vezes por semana né gente 45 minutos as pessoas eu sempre digo 4 km por hora é uma velocidade que qualquer um pode fazer menos ter uma lesão grave uma pessoa que tem dificuldade de locomoção grave mas consegue fazer 4 km até se conseguir chegar a 5 km já poxa muito legal partir de 5 dependendo da envergadura da perna já vai chegando já numa trotezinho daquela joggingzinho né e depois de 6 7 8 corridas né então é muito interessante isso aqui vários autores eles mostram que em casos de muito resistentes que a lipo A não desce com nada existem alguns casos assim pode-se usar um esteroidezinho fraco um pré-esteroide né como o androstenedione que é o mais fraquinho deles né mais fraquinho que o DHEA mais fraco do que a pregnenolone obviamente mais fraco que testosterona e tudo isso então o androstenedione ele tem um resultado muito bom ele é muito suave então pode em últimos casos também pode estar usando e aqui você monta o seu protocolo da redução da lipo A isso tudo essas fórmulas todas vocês recebem o caderno de fórmulas que eu faço com o maior carinho para vocês facilita muito né então tudo isso aqui vai para o caderno de fórmulas que facilita todos esses protocolos de zina tudo que a gente falou até agora né aqui também o complexo é o ômega 3 2 para 1 espetacular e agora um pouquinho falar sobre o balanço dos ácidos graxos ômega 3 ômega 6 nós sabemos que o ômega 6 está ganhando de lavada isso aí né de 20, 30, 40 para 1 e relembrando então que essa série toda do ômega 6 a partir do ácido linoleico né nós vamos ter o gama linolênico e daí vamos ter o ácido aracidônico que vai dar a série 2 que é altamente inflamatória e o ecosa trienóico que seria a série 1 também um pouquinho menos inflamatória mas obviamente a série 3 que tem um potencial melhor terapêutico nesse aspecto a série 3 é formada a partir do ômega 3 nós temos um ômega 3 nos vegetais que é o ácido alfa-linolênico esse ácido alfa-linolênico que nós obtemos na chia nós obtemos na linhaça na moringa oleífera nós podemos transformar no nosso organismo nós transformamos esse ácido no EPA que é o ecosa pentanoico e também no docosa hexanoico então eu sempre digo que a gente não precisa também só ficar fixado no peixe nós temos que melhorar a nossa aquisição de ômega 3 dos vegetais aqui você vê esse mapa mostra isso claramente linhaça chia nozes isso tudo vai ter o alfa-linolênico que vai nos dar o ecosa pentanoico que é o EPA e na sucessão o docosa hexanoico que é o DHA do cérebro do lado de cá nós temos a família ômega 6 com o gama linolênico que nós já estamos por isso que eu dou minha opinião vejo prescrever ainda gama linolênico eu não sei pra que porque a gente está inundado disso no mundo na alimentação toda então isso aqui a gente pode evitar as plantas somente as plantas conseguem converter o ácido linoleico que é o precursor do gama linolênico ômega 6 as plantas conseguem transformar isso em ômega 3 básico que é o alfa linolênico da chia e da linhaça só as plantas fazem isso aqui você vai ter mais detalhes sobre isso o desenvolvimento da família 3 da família 6 aqui em vermelho a série 2 que é a mais inflamatória e vasoconstritora a série azul é a série do bem que é a série 3 tem alguns detalhes sobre isso para vocês aqui você vê a série 2 do ômega 6 e ácido aracidônico aqui você vai ter o desdobramento disso nos leucotrienos que são a partir do ômega 6 são mais ativos que são produtos inflamatórios demais porque eles têm um papel importante de aumentar a permeabilidade vascular para facilitar a troca entre as células de defesa monócitos linfóxicos e no momento de uma infecção e tudo mais mas só que à medida que ele aumenta muito no sangue ele vai aumentando a permeabilidade capilar isso é péssimo o tromboxano A2 por exemplo muito potente na agregação das plaquetas aqui nós temos a parte boa que são as prostaciclinas tanto A2 como A3 são ativas mas acontece que isso aqui perde de lavada porque os efeitos no caso é vasoconstritores eles são maiores do que os efeitos vasodilatadores então isso vai realmente nos dar uma conta uma conta de vasoconstrição aumento de pressão e tudo mais que você vê isso mais assim detalhado mas é basicamente a mesma coisa aqui você veja produtos que foram recém descobertos subprodutos melhor dizendo do ômega 3 e que vão ter ações importantes para vocês terem uma ideia a neuroprotectina cuja sigla NPD de dado 1 é um produto que foi recém descoberto e está sendo apontado como um dos principais fatores que as pessoas no caso podem ser mais ou menos resistentes a doenças como esclerose como doenças desmelinizantes então vocês vejam coisas que nós não sabíamos e que estão ligadas a nossa proteção e as pessoas que tem menos desse fator protetivo vão ficar mais suscetíveis a essas doenças neurológicas esse outro grupo de produtos maresins ou maresinas do português a portuguesou e as resolvinas essas resolvinas ou resolvinas vocês olharem na internet no público médio resolvinas vão ficar impressionantes impressionantes com o papel anti-inflamatório somente nos tecidos nervosos olha quanta coisa que nós não sabíamos isso aqui são produtos formados a partir do docosexanoico no nosso corpo no nosso cérebro principalmente de tecido nervoso então nós precisamos do docosexanoico nós precisamos do EPA também o EPA ele forma também resolvinas aqui ó nós precisamos disso gente aqui você veja estudos que a indústria farmacêutica já associou inclusive o EPA com a tovastatina o resultado da associação foi melhor do que a tovastatina pura aqui você veja por exemplo o estudo sobre o controle dos níveis de óxido nítrico e o LDL oxidado então é um papel muito importante que nós vamos ter à medida em que nós sabemos que certos fatores como tabagismo hipertensão eles são realmente muito críticos então nós precisamos estar sempre controlando esse estresse oxidativo aqui você vê a dieta moderna como é que está a pessoa inundada de ômega 6 uma beiradinha só verde enquanto países como o Japão e outros países tem um equilíbrio muito maior certas populações indígenas que ficaram isoladas como os inuits como a população Cree que é também de origem indígena no Canadá desculpa e também no Polo Norte os Esquimós eles têm muito baixa incidência de doença cardiovascular e eles têm um perfil ômega 3 ômega 6 completamente diferente eles têm muito mais ômega 3 eles chegam a estar já numa faixa de um para um como a gente está mostrando aqui seria fantástico para nós aqui você veja que do governo americano eu peguei esse slide mostrando o crescimento do consumo de ômega 6 óleos tipo de milho óleo de soja a partir de 1970 explode aqui ó mudou tudo né gente meu Deus do céu como as coisas o ser humano faz essas mudanças bruscas sem estudar antes né margarina também foi introduzida assim no supetão e tipo assim introduz a mídia pega geral é propaganda e quando você vê nos anos 80 as pessoas estavam todas comendo margarina ninguém comia mais manteiga agora voltou um pouquinho porque a mídia já mostrou também todo esse problema da gordura trans mas ainda tem muita gente na margarina né gente exagerando né principalmente e também nos olhos vegetais então você veja que coisa curiosa cresce o consumo de ômega 6 falando dos Estados Unidos que tem estatística cresce também proporcionalmente a mortalidade cardiovascular será que a gente não deveria ter percebido isso antes aqui você veja gente olha que absurdo o percentual de ômega 6 o que inicia que é o ácido linoleico você veja olha só como isso sobe no corpo humano isso aqui é o percentual que ele vai atingindo dentro do nosso corpo a partir dos anos 70 ao 1970 então você já chega aqui em 2010 você já chega próximo de 25% da sua gordura já é uma gordura ômega 6 no seu organismo isso a gente precisava prestar atenção nisso aqui eu acho bem legalzinho esse slide nós aqui da ocidental da dieta ocidental western diet nós estamos assim entupido de ômega 6 vê que o japonês está bem mais tranquilo o mediterrâneo também está em uma faixa melhor aqui você tem a mortalidade que você vai vendo que ela vai subindo exatamente essa mortalidade quanto mais melhor dizendo quanto menos ômega 3 ele tem na dieta olha aqui Estados Unidos Canadá população no caso não indígena você está cá em cima na mortalidade aí vai aumentando o ômega 3 na dieta você já vem para o Mediterrâneo Espanha já melhora bem aí você vem para essa população cri que é uma população que ainda não teve os hábitos alimentares tão contaminados aí você vem para os inuits também japoneses e na Groenlândia você vê que a mortalidade é baixíssima por causa de vascular aqui uma coisa que nós deveríamos também incorporar no nosso dia a dia infelizmente no Brasil nós não temos ainda com facilidade esse exame que é o exame do total do score total de ômega 3 no sangue que tem que estar deve estar acima de 5% então se a gente conseguir elaborar eu vou pesquisar para vocês e ver se já tem algum laboratório Rio São Paulo fazendo isso aqui que é muito importante vocês vão ver que países como o Japão isso chega a 15% nos países vocês vão ver aqui a mortalidade é muito alta quando esse total de ômega 3 está abaixo de 5 você veja aqui 3,56 olha a mortalidade está lá em cima disparada isso aqui é New England viu gente aí você vem já cai bastante a mortalidade quando você se aproxima de 5 o score total 5 de ômega 3 e quando você chega mais que 5 olha que beleza então nós precisamos realmente disso aqui esse slide ele fala bastante sobre a questão da síntese dos ômega essenciais no nosso organismo tanto 6 como 3 e aqui nós sabemos inclusive que nós temos as enzimas desaturadas que são capazes de transformar ácidos graxos não essenciais em essenciais nós percebemos isso claramente nos bebês que não são amamentados por motivos variados e que eles conseguem suprimento adequado de DHA para desenvolver os seus cérebros e não se tornam crianças com nenhum tipo de dificuldade intelectual que foi inclusive o meu próprio caso de tantas pessoas na época que tiveram problemas com as mamãezinhas não conseguiram amamentar então na verdade o leite materno ele tem 40 vezes mais DHA do que o leite de vaca então como é que essa criança sobreviveu sem ficar com problemas de desenvolvimento porque nós temos nos bebês essas enzimas muito ativas que elas vão perdendo atividade com o tempo e nós passamos a ser mais dependentes do ômega 3 com o tempo então nós precisamos cortar ômega 6 cortar com a tesoura cortar isso aqui que vocês estão vendo precisamos melhorar isso nós precisamos trazer se pudermos trazer 2 para 1 2 de ômega 6 óbvio que a gente sabe que tem muito ômega 6 no mundo moderno mas se a gente puder trazer 2 para 1 solta foguete e comemora hoje está mais de 20 para 1 você vai ver por exemplo questão da gordura eu sempre falo acabou de sair até um artigo vou mostrar para vocês na aula que vem de obesidade sobre a questão de dietas altamente gordurosas que eles fazem nos animais para teste porque eles para fazerem teste com drogas antidiabéticas drogas que melhoram síndrome metabólica drogas que melhoram a obesidade não só drogas como suplementos e dietas eles usam animais onde eles fazem o que? eles pegam esses animais e induzem uma dieta altamente gordurosa que eles chamam high fat diet então é aquilo que eu falo às vezes eu vejo certas afirmações na internet comer muita gordura não deve comer muita gordura deve comer gordura normal e sempre procurando balancear o ômega 3 mas nós não podemos também estar fazendo essa dieta assim de teores elevados de gordura porque nós temos peroxidação nós temos uma série de problemas basta ver o que acontece com o animal eu vou mostrar na aula que vem vários estudos desses como é que ficou o animal induzido com dieta de alto teor gorduroso o final do animal é péssimo cheio de problemas neurológicos cheio de problemas cardiovasculares todo o bicho fica todo arrebentadinho em comparação com os outros que eles fazem o controle os outros chegam lá ceniz bem mais tranquilos com uma saúde muito superior bom isso é uma conversa muito complexa nós teríamos que falar também de restrição calórica uma coisa que a gente vai falar mais à frente com vocês vejam bem aqui eu mostrei esse quadro só para a gente ver que gordura é gordura então quando se fala muito de azeite vamos usar o azeite vamos usar o azeite com moderação também porque se você vai ver aqui essa composição do azeite comparando com o girassol você vê que ele também tem um teor elevado de saturados você vai ter ali ácido palmítico ele chega a 13% que é saturado mas obviamente muito melhor que a gordura mas eu estou falando porque saturado sempre é um óleozinho que preocupava aqui você vai ter por exemplo nos insaturados você vai ter o ômega 9 predominando 71% de ômega 9 vamos ver a seguir o que é o ômega 9 para a gente ver se realmente é uma coisa legal e também aqui o azeite 10% de ômega 6 apenas 1% 1% apenas de ômega 3 tudo bem que é até 10 vezes mais que o girassol mas assim eu digo no cômputo geral agora afinal qual é o melhor tipo de azeite a melhor coisa da oliveira não é o óleo é o extrato das suas folhas riquíssimos nesses antioxidantes agora obviamente entre os azeites o prensado a frio que é o extra vir é o melhor porque por não ter sofrido calor na prensagem ele mantém níveis melhores dos polifenóis que são produzidos nas folhas aqui você vai ter por exemplo uma comparação que é covardia o nível de polifenóis antioxidantes no extrato seco da folha comparando ao azeite quase que não aparece no gráfico tão pequeno que é o nível do azeite perto do oleolá oleolá é um dos mais famosos agora nós temos o bonolive também que foi lançado recentemente por uma importadora aqui no Brasil também que é a via farma então temos o oleolá e temos o bonolive que são ricos em polifenóis no caso do oleolá eles dão muita ênfase ao hidroxotirozol hidroxotirozol e no caso do bonolive eles dão mais ênfase à oleuropeína aqui você tem um renovador cutâneo que eu apresento para as nossas queridas doutoras que estão dando prazer no curso e muitas pessoas que a gente revê nesses cursos é muito emocionante até então esse renovador cutâneo com oleolá 300mg silício max que é muito importante o silício na renovação do colágeno 320mg e o glisodin que é a sódio oral que faz que tem um efeito mágico sobre a pele melhorando a cut sem precisar de ácido de nada aqui você tem vamos desmascarar de uma vez por todas o azeite e o ômega 9 é bom? é entre os óleos vamos dar a preferência ao azeite mas não é para largar no prato igual um colega meu quando eu vou citar o nome do curso para largar quase meio litro de azeite no prato porque tem muita gordura ali pouquinho ômega 3 bastante ômega 6 e muito ômega 9 mas olha o que acontece com ômega 9 aqui está azeite ômega 9 é isso aqui é azeite o que acontece que no nosso organismo nós transformamos também o ômega 9 em ômega 6 a cair o véu então vamos então ter cuidado também não vamos abusar de azeite não tá aqui você tem no perfil de óleos né extraídos né você veja que o linhaça que faz realmente a diferença é absurda a comparação da linhaça de ômega 3 que é essa parte verde aqui ó não dá nem para comparar com os outros né gente então realmente é um óleo que a gente pode usar em cápsulas é muito mais favorável do ponto de vista do equilíbrio do ômega 3 né aqui você tem uma planta que está em alta nos estudos em várias universidades da Europa Japão China estudando né que é Coreia também né estão estudando muito a moringa oleífera que chega a conter 2,8% de ômega 3 das plantas que é o alfa-linolênico olha que bacana gente e quando você vai para um extrato seco você vai a 56% olha quantos estudos da moringa botei aqui para vocês se quiserem chamar pelo título aqui pelos autores tá moringa na parte de memória espetacular aqui você tem moringa também no stress né aqui você tem moringa também na peroxidação e melhorando o equilíbrio oxidativo nos neurônios aqui você tem moringa diminuindo a homocisteína efeitos da homocisteína no Alzheimer e efeitos anti-inflamatórios e analgésicos né antinoceptivos então quer dizer é uma planta que merece nossa atenção né aqui você tem a salva desculpa salvia hispânica a salvia nada mais é do que a chia você veja que ela bate 62% em ácido alfa linolênico então é a campeã esse estudo aqui foi publicado por nossas conterrâneas professora Michele Silveira Coelho e professora Miriam de la Mercedes Salas Melhado lá da Universidade de Campinas viu gente nossos compatriotas aqui essa Miriam eu não sei porque essa pelo nome não é complementação nutricional com ômega 3 vegetal então vamos ter a chia e a moringa em pó isso é uma coisa tranquila de você fazer 350mg por exemplo de cada um uma capsulazinha sem odor tranquilinha que você vai tomar vai dar para os seus pacientes muito favorável e o óleo de linhaça que nós vimos que é riquíssimo em ômega 3 então a gente tem coisas para fazer que podem ser muito úteis e nos ajudar bastante para nós melhorarmos essa condição do equilíbrio ômega 3 e ômega 6 aumentar o ômega 3 nessa relação desfavorável de 20 para 1 até mais de 20 para 1 né a gente trazer isso para 5 para 1 para 2 para 1 se puder até para 1 para 1 né então minha gente pelo amor de Deus vamos trabalhar essa relação do ômega 3 que é importante vamos encerrar por aqui para fazer para não ficar cansativo então o próximo bloco nós vamos estar entrando exatamente na hipertensão e como a gente pode trabalhar o órtimo molecular nessa hipertensão muito obrigado